Olá! Ah, eu queria mostrar essa grama, o progresso. Ainda tem bastante coisa para fazer nessa grama, mas ali já está emendando mais ou menos com a calçada. Aqui onde eu tô ainda vai ser grama no futuro. A gente ainda tem uns pedacinhos assim que ficaram uns buracos. Mas olha a diferença da grama. Já tá muito boa, se a gente compara a nossa com a dos vizinhos. A gente e o Thiago acabou de cortar grama. A nossa já tá ficando, a dali daquele vizinho é bem bonita, mas a nossa já tá ficando verdinha. A gente tá se esmerando com essa grama. Aqui tem muita graminha nova. Essas são tudo graminhas novas aqui que a gente plantou. Aqui ainda tem algumas coisas para nascer. Não sei. As crianças estão brincando. Ah, era só para mostrar essa parte da grama que a árvore já tá fazendo. Ainda não tá dando muito pra ver. Pode até a gente tá bastante. As folhagens já estão começando lá do pulo também. Hoje o dia não tá. Hoje tá nublado, então não tá muito bom pra ver. Ah, eu até vou fazer um vídeo aqui. Eu acho que quando tiver no sol. Essa grama acho que até vai ficar mais bonita no sol. Eles fizeram uma barraquinha ali na... fizeram uma barraquinha ali na grama. Ó, mas ó, já ficou super show. Lá a nossa guirlanda de brimavera. Ó, eu adoro que eles fazem toda uma... toda estação do ano tem uma... uma comemoração. E a gente tá numa época que faz calor e frio ao mesmo tempo. Hoje é o dia que tá mais ou menos frio. Mas tem vários dias que faz calor. Esses dias a gente até tinha ido pra praia. Então fica... o tempo ainda não tá firme. Então tá. Vou deixá-los aqui com a nossa grama verdinha. Ainda não perfeita, mas já num rumo já bem melhor do que o que tava. Beijos. E aí E aí Obrigado.